Se a sua rotina de maquiagem começa quando você aplica o primer, eu sinto te informar, mas você tá fazendo isso errado. A preparação de pele é uma das etapas mais importantes de uma rotina de maquiagem, mas ainda é muito subestimada. Hello, honey babies! Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio da Makepedia aqui em That One Luisa. Eu sou sua host, Luisa, e hoje a gente vai falar sobre maquiagem e, mais especificamente, preparação de pele. Pra quem tá chegando agora, além de criadores de conteúdo, eu sou maquiadora, drag queen e muitas outras profissões que não convém nesse momento. Essa série de vídeos é pra ajudar você a ganhar um pouco mais de confiança com as suas habilidades de maquiagem e conseguir ter um pouco mais de autonomia aí quando for fazer as suas coisinhas. Só que essa série de vídeos não é um curso, não é uma aula, então eu quero ouvir de vocês. Não se acanhem, mesmo se você tiver pouca experiência com maquiagem, com skincare ou qualquer coisa do tipo, deixa aqui nos comentários porque eu vou adorar aprender com vocês também, dar os meus dois centavos, ouvir os dois centavos de vocês e responder perguntas no que couber a minha atribuição, né? Porque apesar de eu ter várias profissões, dermatologista não é uma delas. Então, se a sua dúvida tiver mais a ver com essa questão de saúde, eu recomendo que você procure um profissional porque eu tô aqui pra falar de maquiagem. Nada melhor pra começar essa série do que falar sobre preparação de pele. Esse tema que é tão complexo, tem muitas nuances, eu resolvi separar em duas partes. Na parte 1, a gente vai falar da preparação num sentido mais de manutenção, né? Uma coisa mais contínua, uma rotina. Sim, vamos falar de skincare. E eu sei que essa parte pode soar pra vocês como Ai meu Deus, obrigada por falar o óbvio. Só que às vezes o óbvio precisa ser dito, né pessoal? E eu já começo lembrando ou avisando pra quem ainda não sabe que a pele é um órgão e ela precisa ser cuidada. Não importa se você usa muita maquiagem, seja tipo maquiagem pesada ou maquiagem com muita frequência, você precisa cuidar da sua pele, mesmo se você não usa nada também. Porque tempo, temperatura, poluição, suor, chuva, atrito, várias coisas vão desgastando a nossa pele ao longo do tempo E isso inclui também a maquiagem. Por isso que é muito importante estabelecer uma rotina de cuidados pra sua pele estar sempre, ó, maravilhosa. E a boa notícia é que você não precisa gastar muito e nem ter milhões de produtos ou várias etapas diferentes na sua skincare. Você pode começar com o básico gel de limpeza, um hidratante facial, um protetor solar e também um demaquilante, caso você use maquiagem muito frequência. É muito importante que você conheça bem o seu tipo de pele pra comprar os produtos certos, porque, né, tem pessoas que tem pele seca, tem pessoas que tem pele oleosa, pele acneica, vários tipos de pele por aí. E a gente também tem que lembrar que quando a gente tem um problema no olho, a gente consulta um oftalmologista. Quando a gente tem um problema no estômago, a gente vai até um gastro. E quando a gente precisa de ajuda pra cuidar da pele, vamos ao dermatologista. Se você tiver alguma condição com a sua pele, ele vai saber indicar o melhor tipo de tratamento, os melhores produtos. E eu sei, gente, às vezes dermocosmético sai muito caro, mas vale muito a pena. Então não deixem de consultar o dermatologista pra ter um acompanhamento profissional aí dos seus cuidados com a pele. Mas, é como eu disse, você não precisa fazer uma rotina muito extensa tendo um produto, né, de cada uma dessas categorias já te adianta bastante. Então, cuidado pra não cair em papinho furado de blogueira pra vender produto, de tipo, Ai, vou tomar um suplemento X, vou comprar mil e um negócios pra passar na cara. Porque às vezes você nem precisa, sabe? Então, se você precisar usar algum ácido, algum medicamento, alguma coisa, o dermatologista vai saber te informar. Antes de eu passar pra próxima fase, eu quero mostrar aqui alguns dos produtos que eu tenho no meu acervo e que eu uso, né, no meu dia a dia. A minha rotina de skincare começa com esse gel de limpeza aqui da CeraVe. Ele é indicado pra pele normal, a oleosa, e tem vários tamanhos, né? Esse daqui, no caso, é o de 340 gramas, que vem nesse pumpzinho. E também vem de refil pra você encher depois esse pote quando ele esvaziar. Um pump só dele, já dá pra eu limpar meu rosto todo ainda só. O meu hidratante facial é esse daqui da Ever You, que é marca própria da drogaria Pacheco. Eu uso ele e eu acho ele muito parecido com o hidratante facial da CeraVe também. Só que o hidratante facial da CeraVe agora tá, tipo, R$70, enquanto esse daqui eu compro por R$30 ou até menos, às vezes. Então, eu tô gostando muito desse hidratante. Eu acho que ele tá fazendo maravilhas pela minha pele. De protetor facial, eu já usei de várias marcas. Mas um dos que se deram melhor com a minha pele foi esse aqui da Actine. Que ele é próprio, inclusive, pra peles oleosas e acne. Esse daqui, na verdade, eu ganhei da minha dermatologista, só que normalmente eu uso a cor média. Esse aqui é a cor clara, que ainda dá pra usar, mas a cor média bate melhor com o meu tom de pele. E o legal do protetor solar com cor é que, além da proteção química, né, porque ele é um protetor solar, também tem a proteção por parte do pigmento, né? Então, se você usa um protetor solar com cor, a chance dele te proteger é ainda maior. O fator de proteção desse daqui é R$70. E por mais que ele diga que é toque seco, eu não sinto ele tão sequinho assim. Eu acho que ele fica bem natural. Tô usando ele agora, no caso. E pra demaquilar a minha pele, eu tenho três opções aqui que vai depender do tipo de maquiagem que eu tô usando. No meu dia a dia, normalmente, eu passo esse protetor, coloco só um pouquinho de blush, uma sombra e vou pra luta, vou pra batalha, fazer o que eu tenho que fazer. Então, no final do dia, eu uso o demaquilante desse daqui, líquido. Esse daqui também é da Ever You, que é o demaquilante oil-free deles e eles têm vários outros. E eu já tô até no finalzinho. Se a minha maquiagem tá um pouquinho mais pesada, mas ainda não tá uma maquiagem, assim, muito pesada, Geralmente eu venho com o Cleansing Oil da Ruby Skin, que é esse aqui, é um óleozinho líquido. Aí você pega um pump, passa no rosto e derrete a sua maquiagem todinha. Agora, quando eu tô me desmontando de drag ou faço uma maquiagem mais elaborada, mais pesada, maquiagem artística até, eu dou preferência a usar o C Balm da Bruna Tavares, que ele é um balmezinho, assim, né, com um óleo sólido, digamos assim. Aí ele vem com essa espatulazinha, você pega uma pequena quantidade, passa no rosto que ele vai derreter tudo, aí depois é só você lavar. E às vezes, quando eu acho que a minha pele tá muito craquenta, né, eu lavo com o meu gel de limpeza usando essa escovinha aqui da Minissom. E uma vez por semana eu uso o gel esfoliante facial, que é esse daqui da Ever You também. Enfim, basicamente a minha rotina de skincare é essa, gente. Mas vamos falar agora do pre-make, né, que é quando você vai se maquiar e você quer fazer um cuidado um pouco antes, né, de tacar as maquiagens na casa. Quando eu fiz o meu curso de maquiagem, a minha professora passou uma rotina básica de preparação de pele. Primeiro você vai aplicar água micelar, né, com um algodãozinho no rosto da pessoa pra tirar as endurezas, passar um tônico adstringente também, se a pessoa tiver uma pele nervosa, vir com um hidratante e depois com um primer. Mas é claro que a gente tem que respeitar o tempo de absorção de cada um desses produtos pra poder passar o próximo sem dar grandes problemas, não fazer uma grande meleca na cara da cliente ou no seu próprio rosto também, né? Já no meu dia a dia, eu prefiro usar o meu gel de limpeza, aí eu deixo o meu rosto, né, a pele absorver a água, aí eu venho com o hidratantezinho aqui, facial, deixo a minha pele absorver o hidratante, aí eu venho com um serum, eu gosto muito desse daqui, o BT Mermaid da Dona Tavares, mas eu também não uso ele sempre, eu uso ele quando eu quero um efeito um pouco mais iluminado, porque ele tem umas partículas de brilho que eu acho que são bem legais. E aí eu venho com o meu protetor solar pra só depois passar o primer e começar a minha maquiagem. Essa é a forma que funciona pra mim, mas é claro, cada pessoa tem o seu jeitinho. Eu tenho consumido alguns conteúdos diferentes recentemente, eu cheguei num vídeo da Jeeun, que é uma brasileira com uma cedência coreana, e ela explicou que a mãe dela, sendo coreana, ensinou uma técnica, né, pra poder a maquiagem sair melhor. Então sempre que você for fazer uma maquiagem um pouco mais pesada, ou que você quer que dure mais, usar uma máscara daquelas de... Eu não sei direito, tipo uma toalhinha, aí você bota a máscara com os ativos lá, deixa a máscara agir, e depois que a sua pele já tiver absorvido tudo, você pode iniciar a sua rotina de maquiagem. Eu, pessoalmente, nunca testei essa técnica, mas eu quero muito testar, porque a gente sabe que os coreanos, eles são referência quando a gente fala de skin care. Toda vez que eu resolvo fazer, por exemplo, uma máscara de argila, um dia que eu quero me maquiar, que eu quero que a maquiagem fique perfeita, eu costumo fazer uma máscara de argila no meu rosto. E toda vez que eu faço isso, eu sinto que a minha maquiagem fica até mais bonita. Então, acho que vai funcionar. Mas eu acho que a dica principal que eu tenho pra essa etapa é respeite o tempo de absorção dos produtos. Não sai tacando uma coisa em cima da outra, senão você vai fazer uma lama de skin care na sua cara, e pode ser que não dá certo. Cada pessoa tem o seu ritual de beleza, sua rotina, e o que funciona pra mim, às vezes, pode não funcionar tão bem pra você, o que funciona pra você pode não funcionar tão bem pra mim, e vice-versa, né, gente? Então, é muito importante a gente conhecer a nossa pele e saber como ela funciona. E, mais uma vez, o óbvio precisa ser dito aqui. Se por algum acaso você estiver com alguma irritação, alergia, lesão na sua pele, evite de se maquiar. Isso porque pode tanto fazer mal para a sua pele, como também pode causar problemas para os seus produtos. O contato com produtos, pincéis, esponjas, essas coisas, podem agravar a situação, né, dessa lesão que você tem na sua pele, e até contaminar os seus produtos, os seus pincéis, as suas esponjas. Então, evite. Se você estiver com alguma questão na pele, procura um dermatologista, faça o tratamento, e evite de usar coisas que não foram, né, receitadas pra você. Então tá, você já faz a sua rotina de skin care naturalmente, quando você vai se maquiar, você tem aí o seu ritual de pre-make. A gente tem que falar do pós também, né, gente? Porque quando vamos para a autoescola para aprender a dirigir, além de aprender a ligar o carro e conduzir, a gente também precisa aprender a estacionar. E aprender a pousar é tão importante quanto aprender a colocar o avião no alto. Então vamos lá pegar o pós-make, porque ele também vai ser muito importante para a manutenção da boa saúde da sua pele. Vamos imaginar, você tá chegando em casa, seja de um dia de trabalho, ou de uma festa que você foi, tá toda maquiada, ou todo maquiado, vamos normalizar a maquiagem masculina aqui também, e você tem que tirar. Você precisa... Não é uma opção dormir de maquiagem, você precisa tirar a sua maquiagem. Nesse caso, a minha dica é, use um demaquilante condizente com o seu tipo de pele, e também com o nível de maquiagem que você tá usando naquele momento. Como eu disse, eu tenho três tipos de demaquilantes aqui ao meu dispor, que são o demaquilante líquido, o óleo cleansing oil, e também o cleansing balm. E eu uso ele para situações diferentes. Luísa, isso significa, então, que eu preciso ter 900 tipos de demaquilante diferentes? Não. Só que você precisa ter em mente uma coisa, às vezes você vai acabar usando mais produto para tirar uma maquiagem, porque, às vezes, aquela maquiagem é um pouco mais resistente, e um demaquilante como esse aqui não vai suprir. Então, você vai ter que usar várias vezes isso aqui, vai acabar muito mais rápido, e você vai gastar mais dinheiro. Ou então, vai exigir um pouquinho mais de esforço da sua parte, você vai ter que esfregar, e esfregar a pele nunca é uma coisa boa. Então, quando você for comprar o seu demaquilante, é muito importante que você perceba o quanto de maquiagem você usa no seu dia a dia, e também o seu tipo de pele. Assim, você vai conseguir comprar o melhor produto, que vai ter o melhor custo-benefício para você. Porque, por exemplo, esse daqui da Bruna Tavares, eu comprei ele por R$60, e ele vem com bastante produto, porque ele rende muito. Então, para mim, ele acaba valendo muito a pena, porque eu não preciso usar ele toda vez que eu estou usando maquiagem, porque, às vezes, é um pouquinho só de maquiagem, eu só passei um blush ou alguma coisa, eu posso usar um demaquilante um pouco mais suave para poder remover. Não que esse daqui seja agressivo, mas, sabe... Só que quando eu vou, por exemplo, para a faculdade, que eu não coloco muita maquiagem, que eu só passo o pretor e um pouquinho de blush, para mim, é mais viável usar esse aqui, ou até esse aqui, dependendo, né? Porque, às vezes, tem dia que eu me empolgo, eu quero colocar delineado, gráfico, etc, e tal. E, enfim... Eu tenho três tipos diferentes de demaquilante, porque faz sentido para a minha rotina e para a minha relação com a maquiagem. Se você usa menos maquiagem no seu dia a dia, se você não costuma usar grandes produtos, eu acho que algo desse aqui já te adianta pra caramba, ou talvez até um cleansing oil, se você quiser ser um pouquinho mais, sabe? Basicamente, vai depender de quanta maquiagem você usa e do seu tipo de pele, como eu já tinha falado. Já demaquilei? Posso ir dormir? Você também tem que fazer a sua rotina de cuidados noturnos. Então, lave o seu rosto, hidrate ele e dê à sua pele o máximo de tempo de respiro possível. Um pós-make de sucesso garante um pré-make de sucesso da próxima vez que você for se maquiagem. Não esqueça disso. Então, a gente pode dizer que, sim, uma boa preparação de pele começa quando você tira a maquiagem do seu look anterior. O que a gente conclui com essa primeira parte é que a preparação de pele começa bem antes do primer, bem antes de você pensar em colocar a base no seu rosto. Mas não só de cuidados externos vive uma pele, né, gente? A gente precisa também olhar para outros fatores, como a alimentação, a noite de sono, a saúde mental, muitos outros fatores da nossa vida. afetam a nossa pele e, necessariamente, a nossa maquiagem também. E o que a gente aprendeu hoje, gente? A primeira etapa da preparação de pele é, sem dúvida, a skincare. Cada pessoa tem o seu ritual de beleza, cada pessoa sabe o que faz mais sentido para a sua rotina e também para o seu rosto pessoal. E é muito importante garantir um pós-de-sucesso para ter um pré-de-sucesso na próxima maquiagem que você for fazer. E a gente não está falando meramente de estética aqui. A gente está falando de saúde, então é muito importante que você tenha um acompanhamento não só com o dermatologista, mas com outros profissionais da área para garantir que a sua alimentação, o seu sono, a sua saúde mental está tudo nos conformes. Porque tudo isso impacta na sua pele e como a sua pele está, vai impactar na sua maquiagem também. E na parte 2 de preparação de pele, que é no nosso próximo vídeo, a gente vai falar sobre a preparação do ponto de vista mais cosmético. Então, prime, base, corretivo, contorno, para ter aquela pele maravilhosa que vai trazer todo o glamour da sua maquiagem. Por hoje é só. Deixem os seus comentários o que vocês acharam, se vocês têm alguma dica de skincare também para poder compartilhar com a galera. E, é claro, o que vocês querem ver nos próximos episódios aqui da Makepedia. E se você é novo aqui no canal, eu não falo só sobre maquiagem, tá? Eu também falo sobre entretenimento e alguns outros assuntos. Se esses temas te interessam, eu convido você a se inscrever aqui em That One Visa. Será muito bem-vindo. Toda semana tem vídeo novo. E uma vez por mês, temos um vídeo em inglês. Também fica o convite para você olhar aqui a descrição do vídeo, que tem algumas formas de ajudar o canal financeiramente. E também as minhas redes sociais para vocês me acompanharem fora do YouTube também. É isso por hoje, gente. Eu vejo vocês no próximo vídeo do canal. Beijos e... Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus